O OnePlus 8 Pro é provavelmente um dos melhores aparelhos do ano entregando um aparelho. O OnePlus 8 Pro é provavelmente um dos melhores smartphones do ano entregando um celular bem completo que não falta nenhum recurso e por um valor muito abaixo dos grandes do mercado. E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o José Júnior e é claro que eu estou falando do valor dele em dólar. Com sorte você compra um cara igual este aqui que eu estou na mão, com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento por 800 dólares, o que em real dá mais ou menos aí uns 29 mil reais. Brincadeiras na parte galera, por 4 mil reais você consegue comprar esse cara aqui lá na China. Ele saiu para mim aqui no Brasil, bem sinceramente, uns 6 mil reais com todas as taxas, custos, envio e o lucro também de quem me vendeu, obviamente, porque eu prefiro comprar no Brasil. Vocês já viram o que aconteceu nas minhas últimas importações, demorou bastante, ainda teve taxa absurda, então eu paguei 6 mil reais nele já no Brasil e ele é simplesmente fantástico. É um dos melhores celulares que eu já usei e eu vou listar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei aqui neste vídeo. Como sempre, naquele estilo de bate-papo aqui com vocês, no caso com a câmera, mas eu vou passar de forma transparente a minha experiência. O primeiro ponto super positivo é a OxygenOS, é uma das melhores interfaces Android, das melhores skins Android feitas por uma fabricante. é bem clean e as poucas coisas que mudam para o estoque do Google são realmente coisas úteis e coisas que agregam na usabilidade, além de ser muito fluido, mesmo sem diminuir as animações. A One Plus manda muito bem na questão do software, apesar que a One UI da Samsung vem melhorando bastante, a OxygenOS é uma das minhas favoritas já de muito tempo. O design, desde o One Plus 6, o One Plus vem caprichando bastante e o 7T pegou sim um ar super premium que o 8 Pro traz ainda mais refinado. A tela é uma das melhores do ano, inclusive ganhou o prêmio do Android Authority, agora no meio do ano, como a melhor tela do primeiro semestre de 2020. E eu usei muitos aparelhos deste ano, galera, o iPhone 12 Pro Max, Galaxy S20 Ultra, OPPO Find X2 Pro, sabe, muito bom e top, quem me acompanha aqui sabe. E junto com o OPPO Find X2 Pro, são os meus dois celulares favoritos e basicamente são meio que mais ou menos o mesmo celular, só que um da OPPO e o outro da One Plus, que são do mesmo grupo, o grupo BBK. E assim como eu achei o OPPO Find X2 Pro um dos meus favoritos do ano, o One Plus 8 Pro está nessa lista por ter essa tela maravilhosa aqui como um ponto positivo. Então, o segundo ponto positivo vai para esse display que é gigante e maravilhoso. Outro ponto que o One Plus vai melhorando cada vez mais são as câmeras, galera. A câmera dele, eu vou deixar aqui as imagens, mas se você não viu o meu vídeo que eu testei as câmeras no meu dia a dia, nos lugares que eu vou na vida real, vou deixar aqui na descrição o link que você vê lá, são 17 minutos, que eu mostro a câmera aí num dia inteiro de trabalho, onde eu tinha que ir e fui filmando e tirando fotos. E a gravação dele em 4K a 60fps é simplesmente incrível, a estabilização é muito boa, o HDR no vídeo é bem legal, coisa que o Android ainda está bem atrás do iPhone e HDR no vídeo. E a One Plus, assim como o OPPO, dá uma profundidade de campo na hora da gravação que é incrível, o fundo parece realmente que está mais longe do que o objeto que você está focando, sem desfocar o fundo, só dá uma ideia de profundidade, entendeu? Sem ser aquele desfoque artificial que a Samsung faz, por exemplo, com o vídeo. O som desse cara aqui, bicho do céu, é impressionante. Vem aqui um aplicativo da Adobe Atmos para fazer uma demonstração do som estéreo em 360, mas o som dia a dia, ouvindo música, é muito acima de quase tudo, mas eu estou gravando este vídeo com a LG V60 e com a LG V60 é dono do meu coração no momento. Mas o One Plus 8 Pro tem um somzão estéreo que é simplesmente incrível. O carregamento da One Plus Rock Charger talvez foi um dos primeiros super ultra rápidos do mercado e que puxou aí no mercado ocidental, porque o grupo BBK já tinha outra lá na Ásia, e que puxou as outras marcas a quererem o carregamento mais rápido, porque a One Plus tinha esse logo de velocidade, de speed, de McLaren, e o carregador também é uma parte da grandiosidade do One Plus e foi um grande atrativo e até mesmo uma exclusividade por um tempo e os outros correram atrás do Dash Charger. Foi aí sim o que popularizou, pelo menos na minha opinião, no meu conhecimento, foi o que trouxe e é uma das features que você mais se vicia em ter, porque você está usando sua solar em casa, você não quer carregar ele, aí você vai tomar um banho rapidão, pluga e puff, você sai que está com 70% de bateria. Muito top, bicho. Então, uma feature muito boa. Ele tem IP68, carregamento wireless, carregamento wireless reverso, então não falta nada para ele, para ser um super premium, e ele custa apenas 800 dólares, que para a gente é 29 mil reais. É muito caro ainda, mas é 1 dólar aí o flagship que mais vale a pena na China. Nos Estados Unidos ele está 899 dólares, até mais. Então, galera, muito bom. O que eu não gostei? Como todo celular chinês, focado no mercado asiático, a câmera de selfie não é das melhores, tem um efeito ruim no rosto, porque os asiáticos gostam assim, mas eu não gosto tanto. Câmera de selfie é um grande ponto negativo para ele, e na verdade, galera, é o único ponto negativo que eu vejo pensando no valor dele em relação aos outros lá fora. E agora, pensando em Brasil, o valor dele é muito caro. Por 6 mil reais é um grande ponto negativo. Não é assim, ó, galera, corre comprar o OnePlus 8 Pro, porque 6 mil reais é bem pesado para um celular, para quase todo mundo, ainda mais agora, nesse período de pandemia. Mas, se você tem aí seus 4.500 reais para arriscar na importação, para pegar uma taxinha, vai no OnePlus 8 Pro, sem dúvidas. Eu usei ela do lado do iPhone 11, não soltei esse teste ainda aqui no canal, mas vou lançar esse vídeo aqui, com o LG V60 também, com o Galaxy S20 Plus, e ele simplesmente dá um pau em quase todos. Em quase todos os aspectos. Então, ele tem o carregamento mais rápido, ele tem uma bateria de duração maior, ele tem uma câmera bem pau a pau, e dá para instalar Gcam, porque ele é Snapdragon 865, o meu S20 não era. O iPhone, eu gosto, mas o iPhone, eu acho que não dá tanto para comparar um com o outro, porque, realmente, quem gosta de Android, gosta de Android, quem gosta de iOS, gosta de iOS. Quando eu estou usando o iPhone, eu estou apaixonado pelo iPhone, quando eu estou usando o Android, eu já penso, putz, como que eu usei o iPhone? Porque são, realmente, dois mundos bem diferentes. Mas essa foi minha experiência com uma semana com o OnePlus 8 Pro. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, que eu estou precisando de uma vinheta aqui, uma transição para o começo do vídeo, uma introdução legalzinha, e me ajuda aí nessa aí. Deixa o seu like se você viu o vídeo até agora. Meu muito obrigado, e até o próximo vídeo. Valeu!